Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui reunidos hoje para falar um pouquinho de um tema tão importante que é o uso racional de antimicrobianos e a sustentabilidade da saúde global. No cenário atual, o contexto de uma saúde e um bem-estar, ele tem tomado proporções cada vez mais importantes e nós sabemos que os elos entre saúde humana, saúde animal e o meio ambiente são indissociáveis e que somente se nós entendermos quais ações devem ser tomadas com cada elo, a gente pode assegurar aí a saúde global. E para participar desse webinar, eu conto aí com três mulheres que eu vou apresentar. A primeira é a doutora Ana Cristina Gales, ela é professora de infectologia, coordenadora do curso de pós-graduação em infectologia pela Unifesp e ela é coordenadora do Comitê de Resistência Bacteriana da Sociedade Brasileira de Infectologia. A outra é a doutora Tamara Rubia Gonçalves, ela é farmacêutica pela Universidade Federal da Bahia, especialista em regulância e vigilância sanitária e especialista técnica farmacêutica pela UFF. Ela é servidora da Anvisa e trabalha na gerência de vigilância e monitoramento de saúde. E temos também a doutora Suzana Breslau. A doutora Suzana Breslau é médica veterinária, especialista em administração rural, ela é fiscal federal agropecuária, atua no Departamento de Saúde Animal e coordena a Comissão de Resistência dos Antimicrobianos e as ações aí conjuntas com a Anvisa. Sejam bem-vindas e para iniciar as nossas palestras do dia para depois nós termos o nosso bate-papo, eu convido a doutora Ana Gales. Eu gostaria de lembrar a todos que vocês podem ir enviando as perguntas pelo chat e que o momento nosso de discussão será o final das três apresentações. Então hoje eu vou tentar resumir para vocês, fazer uma revisão geral sobre resistência bacteriana na interface humana, animal e ambiental. Então de acordo com os requerimentos da Anvisa, então aqui é a minha declaração de conflitos de interesse. Eu sou professora e pesquisadora da Unifesp, como a Juliana já falou. Então eu presto consultoria para órgãos de fomento à pesquisa, o Ministério da Saúde e a Anvisa, mas eu também presto consultoria para a indústria farmacêutica. Aqui eu acho que, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver esse paper, nem sempre as pessoas têm oportunidade, mas esse é o primeiro relato do uso da penicilina para tratamento de uma criança que tinha uma amidalite, né, estreptocócica, que seguiu com abscesso. Então a gente quando olha o artigo em branco e preto, a gente não tem a noção, mas quando a gente olha... Oi! Eu não tô conseguindo uma apresentação aqui, eu tô vendo, acho que tem foto na sua tela, dá uma checada. Espera só um minuto, tá apresentando pra mim, mas espera aí, deixa eu olhar só um minuto pra vocês. Então, só um segundo, Juliana. Vamos olhar aqui. Aqui, eu tô... Tá dizendo que eu tô compartilhando a tela, mas eu vou interromper meu compartilhamento e vou compartilhar novamente. Ó, tô deixando o uso racional, permitir... Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? A minha tela? Não. Não. Não? Não. Não. Vocês podem autorizar eu compartilhar a tela? Porque eu tô compartilhando, porque habitualmente eu uso o zoom, não tenho problema. É, na verdade ele tá mostrando só um... Só um momento. Tá. Posso tentar novamente? Pode. Sim. Não. Não. Tá dizendo que o Anfiteão desabilitou o compartilhamento. Eu vou colocar de novo. Tá. Vamos ver. Então, vou tentar de novo, tá? Veja se selecionou... A tela que tem que estar aberta no fundo do seu computador é a tela da apresentação, tá? Aham, eu coloquei. É o One Health, né? AgroSeries. Tá vendo? É que vocês não estão compartilhando, mas eu tô fazendo a coisa certa. São muito... É escrito, interromper, compartilhar... Vira ou não? Não. Gente... Não, só tá escrito, é escrito, é Gessul e Agribusiness. Então, peraí. Só são coisas e às vezes elas não dão certo na hora. Acontece. Não, mas pera um minuto que a gente vai dar. Porque, pra mim, tá escrito, você está compartilhando a tela. Então, pera só um minuto que eu vou entrar de novo. Ó, novo compartilhamento. Selecionar a tela inteira. Eu vou trocar. Eu tinha selecionado a AgroSeries, eu vou tentar outra pra ver se é isso, tá? Vê se agora vocês conseguem. Sim. Sim. Então, na realidade, na hora que ele aparece a opção... Só tô avisando pra Suzana e pra Mara. Quando aparecer a compartilhar a tela, habitualmente a gente coloca a tela inteira e coloca o link do site, né? Que é o One Health AgroSeries. Você tem que colocar a tela inteira o de baixo. Não coloca o AgroSeries que não vai. Então, aqui, ó. Como eu tava falando pra vocês, aqui tá a minha declaração de conflito de interesse. Aqui tá o artigo que relata o uso da penicilina pra tratamento de uma criança. Então, aqui a gente vê a fotografia em branco e preto. Parece ser menos impressionante do que a gente vê a fotografia colorida. Então, essa era uma criança que tava internada há bastante tempo. Que tinha evoluído com uma amidalite, né? Bacteriana e que, em seguida, ela fez um abscesso de face por causa dessa infecção que não tava sendo controlada. E depois que ela usa a penicilina, a gente consegue ver em 96 horas que ela já tá muito melhor, que tá aqui. E depois de 14 dias, você vê como ela tá bem. Então, isso é a primeira paciente que recebeu penicilina pra tratamento, que é a Anne Miller. E a Anne Miller tem uma fotografia que é muito bonita. Que tá ela do lado do Fleming e ela aqui, que foi a primeira pessoa que recebeu a penicilina e que teve a vida salva. Então, ela viveu até os 90 anos e teve uma vida feliz. Então, é assim que a gente quer ver os nossos pacientes. Então, aqui a gente sabe que a tendência na mortalidade de doenças infecciosas reduziu nos Estados Unidos e no mundo, principalmente no século XX. Aqui a gente tem em azul todas as causas de mortalidade e aqui as mortalidades por causas infecciosas. A gente teve um declínio importante durante o século XX por causa de duas causas principais. O saneamento básico, melhores condições de vida, vacina e uso de antibióticos. Então, isso tem um impacto fundamental na redução da mortalidade dos pacientes por causas infecciosas. E aí, esse é um slide que eu só coloco a problemática que a gente enfrenta como médico em vários hospitais brasileiros, onde a gente tem a infecção por plebsiella como um agente etiológico frequente, que a Mara depois vai comentar na apresentação dela. E mostrando que essa plebsiella é produtora de uma enzima que é chamada carbapenamase, porque hidrolisa os carbapenens, como o meropenem. E os carbapenens são os antibióticos mais potentes que a gente tem para grã negativa, ou pelo menos eles eram os antibióticos mais potentes para uso de bactérias grã negativas. E a gente tem acompanhado um aumento da resistência importante aos carbapenens. Então, a gente se pergunta, como é que a gente chegou até aqui? Aqui, a gente sabe que a resistência bacteriana é uma preocupação global, porque a gente sabe que o tratamento inadequado é associado a um aumento de mortalidade, ao prolongamento do curso da doença. Quando eu aumento, quando eu demoro para tratar um paciente, quando eu trato ele errado, além dele morrer mais, às vezes ele demora mais para morrer. Quando ele demora mais, aumenta a chance de transmissão de paciente para paciente, aumenta o custo do tempo de internação, e você põe em risco tratamentos que hoje em dia são comuns, mas que há muitos anos atrás eles não eram disponíveis. Então, eu tenho quimioterapia, eu tenho radioterapia, eu tenho cirurgias de grande porte, eu tenho transplante de medula, que essas terapias, elas são altamente dependentes do tratamento de infecções bacterianas que podem ocorrer como complicação desses procedimentos médicos. Com certeza, prejudica o comércio e a economia. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve um surto de E.coli, que era OH4111, que ela teve um impacto importante, porque no começo eles acusaram que era o pepino da Espanha que estava levando a E.coli para a Alemanha e depois fizeram os agricultores espanhóis desprezarem a produção e quando, na verdade, o pepino não tinha nada a ver com isso. Então, a Alemanha teve que ressarcir a Espanha sobre a perda econômica. A gente, quando tem uma bactéria resistente, isso representa um risco para toda a população. Não é só para aqueles pacientes que estão em risco, submetidos a um procedimento no hospital, mas para a população coletiva de maneira geral. Aqui, na realidade, o David Cameron, quando ele era o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, ele solicitou a um economista, que era o Jim O'Neill, ele é um macroeconomista, ele é muito famoso, porque é dele a denominação BRICS. Então, ele encomendou ao Jim O'Neill, e a primeira encomenda dele foi em 2014, qual seria o impacto da resistência bacteriana do ponto de vista de saúde humana e econômica. E o Jim O'Neill, ele teve um assessoramento da equipe, tanto econômica quanto da equipe de saúde do Reino Unido, da Inglaterra, e ele elaborou um relatório, que a primeira versão foi em 2014, e a versão final foi em 2016. Esse relatório é disponível gratuitamente para todo mundo, pode acessar na internet, e é desse modelo que ele utilizou para fazer um modelo matemático, é dele a atribuição de que o número de mortes, essa resistência bacteriana, em 2050, vai superar aquela de câncer, ou de doenças de acidente de trânsito, ou por doença cardiovascular. Quer dizer, ele diz que se a gente continuar no ritmo que a gente está, se a gente não tomar nenhuma medida, que a gente atualmente tem 700 mil mortes anuais, por resistência bacteriana, que em 2050 esse número vai chegar a mais de 10 milhões, e que isso vai ser uma morte a cada 3 segundos. Sinceramente, eu espero que esse modelo matemático esteja errado, e que a gente tome atitudes que reduzam esse número de mortalidades. Então, quando eu olho esse slide, eu não quero me sentir numa situação catastrófica, eu quero pensar que ele errou essa predição, como o pessoal errou o número de mortes por AIDS no ano 2000. Então, só é um chamamento. E aqui, no relatório, ele chama a atenção que o número de mortes vai ser muito alto naquelas regiões que são menos desenvolvidas no planeta. Então, os países que são de low income country, os países de baixa renda, são esses que vão ter o maior impacto no número de mortes de resistência. E aqui, eu não quero nem pensar nisso, mas ele calculou que o impacto da resistência antimicrobiana, dizendo que a perda do PIB mundial seria na casa de 100,2 trilhões de dólares. E aqui, eu começo a parte científica. Até ali, eu quis mostrar para vocês, porque várias vezes esses números são ditos, e eu só quero chamar a atenção que isso é um modelo matemático que previu o número de mortes, não está dizendo que isso vai ocorrer, ele só é um chamamento para que as pessoas tomem uma atitude, e que a gente mostra qual é a correlação entre o consumo de penicilina e a porcentagem de estreptopneumônio. Esse slide, ele é muito famoso, e ele é muito emblemático, porque ele mostra, ele correlaciona o uso de antimicrobianos, então aqui ele fala qual é o uso de antibiótico, e ele faz isso em dose diária definida por mil populações dia, e o número da taxa de resistência à penicilina. E está claro que os países que têm maior taxa de resistência, são aqueles que consomem o maior número de penicilina. Então, esse é só para mostrar que a taxa de resistência, ela é relacionada ao uso de antimicrobianos. Então, quando a gente usa o antibiótico, tem aquele slide que é clássico, que eu tenho a bactéria resistente, tenho a bactéria sensível, aqui a bactéria resistente, quando eu dou antibiótico, a bactéria sensível morre, a bactéria resistente sobrevive, e ela se multiplica. Isso está certo, mas isso acontece muito quando eu tenho um mecanismo de resistência que é mediado por mutações no cromossomo da bactéria. Entretanto, eu tenho outros mecanismos de resistência que são mediados por elementos genéticos móveis, que são chamados de transferência horizontal. Então, eu posso ter um gene de resistência passando de uma bactéria resistente para uma sensível, por conjugação, quando eu tenho a passagem de um plasmídio, que leva o gene de resistência. Eu posso ter também a aquisição do DNA de bactérias resistentes que morrem, esse DNA pode ser transformado, pode ser adquirido por uma bactéria sensível, ou eu posso ter a presença de vírus que atingem bactérias, que são chamados bacteriófagos, que podem também levar genes de resistência de uma bactéria para outra. Então, lembrar que o mecanismo de transferência de genes de resistência, ele é complexo. Não é uma coisa só que está acontecendo. E o antibiótico também influencia aqui, porque dependendo do antibiótico que eu utilizo, eu aumento a chance de transferência horizontal de genes de resistência. Então, lembrar que o uso de antimicrobiano, a gente, lógico que eu sou médico infectologista e eu estou acostumada a lidar com paciente, a gente usa antibiótico tanto no ambulatório quanto no ambiente hospitalar. A gente, então, aqui, o uso antibiótico tanto no ambulatório, na comunidade, no ambiente hospitalar. Mas lembrar que o antimicrobiano, ele também é utilizado na agricultura, em animais domésticos, em animais de produção. Então, o uso de antimicrobianos, ele acontece em todos os cenários. Lembrar que a gente, no hospital, a gente tem políticas para redução de uso de antimicrobiano. A gente tem programas de gestão de uso de antimicrobiano, de gerenciamento, que ganha um nome em inglês, que é de antimicrobial stewardship. Stuart, quer dizer, a pessoa que é o guardião de antibiótico. Então, seria um programa onde você vai gerenciar o uso do antimicrobiano de melhor maneira. Aqui, é só um relatório da Organização Mundial da Saúde, em que ele lista qual é o uso de consumo de antimicrobianos por mil habitantes por dia. E a gente vê, aqui nas regiões da América, nem sempre esses dados, eles são comparáveis, porque o ano que o país enviou ou, então, o modo como foi captado o resultado é diferente. Mas o que dá para acreditar é o Brasil aqui que a gente olha que a nossa taxa de consumo ela é alta por mil habitantes dia. Aqui, é só, eu coloquei quanto que era de penicilina, quanto que era de macrolídeo e quanto era de quinolona. TDD é dose diária definida por mil habitantes dia. Então, a gente vê que a nossa dose é que a gente utiliza bastante penicilina, mas que existem outros antibióticos que também estão tendo utilizados. No hospital, onde a gente encontra o cenário, que a gente encontra a maior taxa de resistência. Por quê? Porque é no hospital que a gente vai usar muito antibiótico e que a gente vai ter uma população de pacientes extremamente suscetíveis. Então, aqui, eu tenho paciente que faz uso de quimioterapia, radioterapia. Esse paciente vai fazer o uso da quimio para matar a célula cancerígena e com isso também tem a feta tanto a mucosa intestinal, a mucosa oral, acaba tendo também seleção de bactérias resistentes, quer dizer, tem translocação. Quando a gente tem um paciente de UTI, muitas vezes quando ele tem uma doença grave, esse paciente, além de estar no ventilador, ele tem múltiplos acessos venosos. a gente tem um paciente que faz hemodiálise, a gente tem um paciente que faz colocação de próteses de fêmur, por exemplo, a gente tem pacientes que são submetidos a grandes cirurgias e essas terapias, elas só estão disponíveis, quer dizer, com o passar do tempo, a gente melhorou a qualidade de assistência ofertada a esses pacientes de UTI, mas a gente também aumentou a nossa porcentagem de pacientes que tem um grau de imunodepressão ou supressão maior. Então, isso também é uma coisa que deve ser levada em consideração. Aqui, eu só quero dizer que muitas vezes a gente olha o antibiótico, mas a gente esquece de olhar o desinfetante e o antisséptico, porque a gente sabe que tem antissépticos e desinfectantes, que a bactéria tem mecanismos de resistência, que são chamadas de bomba de fluxo, que colocam tanto antibiótico quanto desinfetantes e metais pesados para fora da célula bacteriana. Aqui é só um exemplo. Esse é um exemplo que a gente aqui tem. Esse é um exemplo italiano, mas que poderia se aplicar no Brasil. A gente tem infecção de corrente sanguínea causada por Klebsiella pneumoniae. Então, aqui na Itália, em 2010, eles começaram a observar um aumento da taxa de resistência, desculpa, um aumento da Klebsiella pneumoniae causando infecção de corrente sanguínea e aqui uma redução da sensibilidade à carbapenem. Então, eles aumentaram o número, na realidade, isso aqui é aquela cepa produtora de KPC. E conforme aumentou o número de Klebsiella resistente à carbapenem, eles passaram a usar mais colistina. Quando eles aumentaram o consumo de colistina, eles começaram a observar o surgimento de resistência à colistina, que é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. aqui é só para mostrar que existe a transmissão de bactérias hospitalares. Aqui está um exemplo que é de um cachorrinho que teve um otite por vir em dois, que o dono tinha sido hospitalizado e tinha sido infectado por essa bactéria, tinha recebido alta e ele permaneceu colonizado e transferiu essa bactéria para o cachorro e o cachorro teve uma otite média aguda causada por esse gérimo hospitalar. Aqui é um outro exemplo em que a gente tem, na realidade, a gente tem no hospital um Acinetobacter baumani que é produtor de uma carbapenamase chamada OX72 e a gente detectou a presença desse mesmo Acinetobacter em aves migratórias. Então, em algum momento houve a transferência dessa bactéria que é encontrada no ambiente hospitalar para o ambiente e provavelmente para a contaminação dessas aves migratórias. Aqui, eu não preciso ensinar o Padre Nosso ao vigário. Vocês sabem que na criação de animais a gente usa antimicrobiano entre elas um dos maiores usos de antimicrobiano é na piscicultura e na piscicultura isso é uma escala importante porque você tem a água que é um veículo que vai ser passado, vai ser contaminação tanto do solo quanto dos leixóis freáticos posteriormente. Então, a gente tem o uso de antibiótico na criação de animais e esse trabalho é bem famoso, acho que vocês já devem ter visto outras vezes em que eles mostram que em 2010 quais eram os maiores consumidores de antibiótico para uso em animais de produção. Então, a gente tinha a China os Estados Unidos o Brasil e a gente eles tinham qual era a projeção para 2030 qual seria o aumento de consumo entre 2010 e 2030 e qual seria o maior aumento do consumo em 2010 e 2030. Isso seria interessante a gente reacessar porque isso também é um modelo matemático então ele utilizou dados de 2010 para fazer essas projeções seria interessante depois a gente saber se essas projeções se confirmaram. Aqui, esse também é um artigo bastante famoso da Holanda em que eles aqui eles olham esse aqui são as a E.coli ela pode produzir uma beta-lactamase que é chamada de espectro estendido essa beta-lactamase é chamada de espectro estendido porque ela é capaz de hidrolisar as cepalosporinas de terceira e quarta geração então aqui eles olharam qual era na carne de frango que estava disponível no mercado para venda para consumo qual era a taxa de E.coli produtora de SBL que eles encontravam no suave retal de humanos e aqui nas hemoculturas porque quando eu tenho uma cepa que é de suave retal significa que ela está colonizando o humano mas não significa que ela está causando a infecção e aqui quando eu tenho a infecção de corrente sanguínea eu estou mostrando que ela está causando uma infecção e aqui eles colocaram quais eram as beta-lactamases de espectro estendido então aqui por exemplo CTX é ceftaximase de munique número 1 ceftaximase de munique número 2 a 14 a 15 e as outras ISBS então se a gente olhar a maior que está aqui é CTXM1 é essa que está mais frequente no animal essa daqui é a que está mais frequente no colonizando mas não necessariamente ela causa infecção de corrente sanguínea mas no ambiente hospitalar a CTXM14 estava mais frequente aqui é um outro exemplo mais recente porque quando esse artigo eu vou voltar um slide esse artigo ele foi publicado em 2011 mas a análise que eles fizeram se restringiu ao tipo de beta-lactamase nesse artigo aqui embora ele também seja de 2011 eles fizeram uma análise um pouquinho mais avançada do ponto de vista microbiológico e eles constataram que na realidade as amostras hospitalares e amostras de animais de frango na realidade elas não só dividiam o mesmo tipo de ESBL mas o mesmo plasmídeo que estava sendo encontrado na carne de frango também era encontrado em humanos esse aqui é só um outro exemplo que é para na realidade para aqueles esse é um slide eu vou passar o primeiro slide e depois eu mostro aqui eu não sei vocês devem saber Iowa é um estado americano que ele é muito eu fiz meu doutorado de sanduíche em Iowa e Iowa é muito engraçado quando você passa pela interstate age você tem de um lado soja e de um lado porco então eles são grandes criadores de suínos eles têm uma suínocultura muito forte e nesse e nesse e nesse trabalho eles eles fizeram o que? eles viram qual era a população era voluntária a participação mas quais eram os pacientes que eram colonizados por estafluoros resistente a oxacilina e aí eles viram a gente tinha estafluoros que era resistente a meticilina resistente a tetraciclina e que eram multiresistentes e aqui está escrito olha em vermelho está mostrando aonde estava a maior concentração de estafluoros com colonização com colonização e a gente coincide com as áreas de maior produção né de concentração de operações de suíno então existe essa superposição no mapa e aqui quando você olha o fator de risco para você ser um paciente que é portador de um estafluoros resistente você vai ver que essa aliás deixa eu voltar um pouquinho para ser um pouco mais clara quando eu olho qual é o fator de risco para ser colonizado por estafluoros eu percebo que existe colonização para pessoas que não têm exposição ao suíno a fazenda de criação de suínocultura mas que quem tem contato direto tem um risco muito maior de ser colonizado por um estafluoros então o contato com o suíno ele com a criação de porco isso facilita quer dizer aumenta a sua chance de ser colonizado por um estafluoros então indicando que isso provavelmente é um risco ocupacional para o funcionário para o criador de animal aqui só lembrar que não é só nem o humano nem o animal mas também a agricultura usa antibiótico eu há muitos anos atrás não era familiarizada com isso mas existe a pulverização de antimicrobianos na prática de plantação de banana de citros e isso a gente não sabe qual é o impacto para o solo para o ar da pulverização com esses antibióticos então para lembrar que eu acho que a gente tem um fluxo tanto de bactérias resistentes entre os animais de produção os humanos dos humanos para a agricultura então o fluxo de bactérias resistentes ele é bastante complexo e ele existe então a gente existe fontes de contaminação do água e do solo então lembrar que a gente todo mundo vive no mesmo planeta então a gente tem a formação de esgoto tanto doméstico quanto hospitalar a gente tem a contaminação do solo e da água pelas fazendas ou pelas propriedades não necessariamente fazenda então lembrar que tudo isso está sendo contaminado ao mesmo tempo e aqui a gente sabe que o efluente ele representa um risco para a saúde pública eu adoraria mostrar isso daqui a 50 anos e falar que isso era coisa do passado que a gente não pode jogar esgoto de maneira irresponsável como a gente joga hoje em dia de qualquer maneira só para deixar claro que o efluente hospitalar ele representa uma porcentagem mínima do efluente doméstico então é estimado que o efluente doméstico ele seja 98% daquilo que chega numa estação de tratamento de esgoto aqui eu tenho uma aluna que há muitos anos atrás ela olhou qual era a concentração de bactérias existentes aqui nesse caso ela olhou de KPC que é aquela bactéria que produz uma enzima que é chamada KPC que ela vai hidrolisar os carbapenins e ela mostrou o que a gente tinha aqui vão estar as diferentes espécies bacterianas aqui você vai ter na plantação de tratamento então quando chega no efluente hospitalar aliás quando chega o afluente na estação de tratamento o número de bactérias contaminadas ela é maior e ela vai ficar muito menor quando você passa pela estação de tratamento só que geralmente é diferente quando você faz a sua amostra quando você tria essa amostra sem pressão seletiva porque a pressão seletiva é o uso de antibiótico então às vezes você consegue recuperar mais bactérias resistentes quando você faz a pressão seletiva isso significa que a bactéria está presente no esgoto que você não consegue só recuperar isso aqui também é uma manchete de um jornal mostrando que a gente tem a contaminação nas praias do Rio de Janeiro mas assim isso é só um exemplo de contaminação ambiental isso aqui não é uma coisa brasileira então os rios brasileiros tem bactérias resistentes mas a gente tem rios de Portugal a gente tem rios da França que a gente tem contaminação e aqui a gente tem também uma coisa que é o mundo é globalizado então esse trabalho ele mostrou ele procurou por bactéria resistente na lula essa lula estava sendo vendida numa loja chinesa no Canadá e essa lula tinha uma outra carbapenamase que estava sendo então a gente come muitas vezes alimentos que vêm de outras regiões e aqui também é um outro trabalho que mostra que eu vou ter pseudomonas put da produtora de óxia 48 ali era a produtora de vinho aqui é uma outra carbapenamase aqui aquisição de genes de resistência por bactérias ambientais então existe o contrário até agora o que eu tinha mostrado para vocês era a contaminação do ambiente por bactérias que estavam presentes no ambiente hospitalar aqui eu vou mostrar a aquisição de genes de resistência que foram oriundos de amostras ambientais então aqui eu tenho o gene QNRA que dá resistência quinolona vindo da chevanela ao GAI aqui eu tenho a CTXM que é ceftaximase de Munique que codifica uma ISBL que dá resistência a cefalosporina de amplo espectro que ela veio de uma bactéria de solo que é a cluviera ascorbata então esse tráfego essa passagem de genes de resistência ela existe em ambas as direções aqui é lembrar que embora não seja frequente mas existem como a nossa população de pacientes imunocomprometidos cresceu muito nos últimos anos a gente começa a observar bactérias ambientais que geralmente não causam infecção causando infecção no ambiente hospitalar e aqui eu vou falar rapidamente para vocês que a gente deu um projeto de pesquisa que a gente está fazendo e a nossa ideia era assim como a gente vai estimar o risco de aquisição de bactérias resistentes qual a porcentagem de pessoas que estão colonizadas por bactérias resistentes qual a porcentagem de animais que estão colonizados a gente tem um país gigantesco a gente não muitas vezes a gente poderia calcular a gente pode fazer que nem a gente faz uma enquete de quantas pessoas vão votar no presidente a gente faz uma enquete de duas mil pessoas duas mil e quinhentas pessoas mas para a gente estimar qual é o N que a gente precisaria coletar essa amostra a gente precisaria saber minimamente qual é a porcentagem de algum estudo de animais colonizados e o nosso rebanho ele é gigantesco rebanho quando eu falo desculpa a minha ignorância eu uso rebanho para falar tudo mas na realidade é assim quantas cabeças de gado eu tenho quantos porcos eu tenho quanta galinha eu tenho quer dizer a nossa qual seria o número de bois de suaves de bois que eu teria que coletar para representar a população de bovinos do Brasil o rebanho de bovinos do Brasil então esse número seria gigantesco com esse intuito a gente tentou fazer uma simulação de Monte Carlo a gente está ainda fazendo esse projeto o que a gente fez a gente estabeleceu parceiros para coletar amostras de vários centros brasileiros a gente só tem cinco centros porque é uma questão de orçamento que é o que a gente tem disponível então a gente coletou amostras de bovinos suínos e de galinha de frango de humanos a gente processou essas amostras no laboratório amerta a gente extraiu o DNA e pediu para fazer a meta genômica no laboratório nacional de computação científica então de acordo com as a gente vai prever quanto tem no suave de abundância relativa de Ecole de Salmonella de Clebsiella e se essas amostras tem KPC e tem CTX a gente escolheu marcadores e aí a gente vai alimentar um modelo de Monte Carlo que ele vai simular usando o número de amostras mínima ele vai tentar fazer um modelo matemático para predizer qual seria a porcentagem de colonização do rebanho brasileiro ou do número de animais brasileiros isso é uma hipótese depois para confirmar se esse modelo de Monte Carlo está certo ou errado eu tenho que fazer uma segunda coleta por enquanto o que a gente fez com o patrocínio do CNPQ e da fundação Bill e Melinda Gates a gente teve esse estudo financiado a gente tem um centro em Ananideu a Pará um outro centro em Fortaleza um centro em Bragança Paulista outro em Blumenau e outro em Dourados a gente coletou de cada centro também é só porque a metagenômica é muito cara para fazer no Brasil então por causa disso que o nosso número de amostras coletadas foi pequeno porque além disso o que a gente fez a gente coletou de cada centro três suínos e seis galinhas a gente fez a extração de DNA dessa extração de DNA a gente fez usa um kit e faz o sequenciamento de metagenoma que a gente tem que fazer extração de DNA construir a biblioteca e depois fazer análise de metagenoma e a gente procurou isso aqui a gente na realidade colocou suíno galinha mas a gente colocou bovino e humano também a gente fez um estudo em que a gente não pôde coletar mais amostra porque a gente coletou na realidade três galinhas por cada lugar mas a gente coletou em triplicata biológica então a gente tinha de cada animal a gente coletou sete swaps três para a gente fazer a triplicata biológica três para ter um background o que a gente fez a gente constatou que a gente tinha número de amostra positivo para os genes pesquisados a gente tinha três aqui a gente está falando de suínos a gente tinha três de Blumenau três de Fortaleza e uma de Bragança Paulista por um outro lado dourados em suínos a gente não detectou a presença desses genes e nem em Fortaleza quais genes a gente detectou? a maioria que a gente detectou aqui foi Blatem e SHV e isso a gente ainda está fazendo uma análise para saber se é uma TEM e uma SHV de espectro estrito ou se é uma ISBL mas esse dado a gente pode também ficar feliz que 47% dos animais a gente não encontrou nenhum beta-lactamase não não que não encontrou nenhuma beta-lactamase não encontramos as beta-lactamase que a gente pesquisou quando a gente olha galinhas frangos talvez a coisa mais certa que seria falar frangos e não galinhas a gente pesquisou nesse mesmo a gente pesquisou a gente teve o número de positividade foi maior para o Mato Grosso e para a Nanindé ou a Pará mas todos a gente recuperou beta-lactamase gen que codifica beta-lactamase de todas essas regiões né e aqui a gente recuperou CTXM que CTXM é uma ISBL essa não me deixa dúvida quando eu olho bovinos a gente encontrou além da CTX que é que é ISBL a gente encontrou um bovino que tinha KPC que é aquela enzima que é produtora de carbapenamase então a gente teve uma positividade em todos os municípios e a gente teve mas também teve uma negatividade de pra gente de produção de ISBL aqui e humanos né a gente tem CTX tem o gen tem o gen like e também tem KPC aqui na realidade esse humano pra KPC a gente pediu pra que as pessoas pelo menos coletassem um paciente que fosse KPC pra gente ter certeza que tava certo então esses são ainda resultados preliminares do nosso estudo a gente quer mostrar que a gente encontrou genes produtores de ISBL em todos os hospedeiros o gene codificador da enzima carbapenamase KPC foi encontrado em humano e bovino dentre os animais de produção talvez os frangos foram que apresentaram maior ocorrência dos genes pesquisados a gente tem que saber que a gente tá fazendo metagenoma quando a gente faz metagenoma a gente tá fazendo metagenoma porque a gente vai usar esse dado pra fazer o modelo de Monte Carlo mas lembrando que a metagenoma muitas vezes a abundância do gene é pequena e às vezes eu não consigo encontrar no dado de metagenoma então paralelamente a gente também tá fazendo lembra que eu falei que a gente tinha sete suaves três eram para a duplicata biológica para a metagenômica mas três suaves eles foram utilizados pra gente fazer a cultura então a gente tá pegando a suave coloca no meio de cultura e depois semeia em tubos que tem ceftrexona ceftazidima meropenem confanco e só meropenem e aí depois a gente faz semeia esse material no cromo agar faz a identificação por mal de toffee determina a mic e confirma o gene de resistência e aqui os isolados ainda são muito preliminares mas a gente conseguiu achar genes que a metagenômica não conseguiu achar então a gente conseguiu achar por exemplo uma Blah NDM que é uma outra capapenamase em bovinos de dourados a gente achou Blah KPC de um frango de ananindéua e a gente achou KPC só no isolado de fortaleza o que eu quero dizer é que assim não existe uma metodologia que seja melhor que a outra essas metodologias provavelmente para tentar estimar a população de hospedeiros colonizados talvez a melhor forma seja a gente usar métodos combinados talvez para fazer agora no começo a gente usar a metagenômica para fazer o modelo de Monte Carlo a gente está readaptando Monte Carlo para usar o resultado dos dois estudos tanto aquele de metagenômica quanto o estudo de cultura nas placas eu só queria estou terminando a minha apresentação eu só queria concluir que a interface da resistência bacteriana ela é bem complexa que a gente tem uma taxa de resistência muito alta no hospital e por isso a gente valoriza muito lá do hospital mas a gente tem que ver que mais de 70% do consumo de antimicrobianos é consumido em animais de produção então que a gente tem que avaliar o quanto que a gente vai ter que rever as nossas políticas de uso de antimicrobiano não só em humanos mas também em animais porque para a gente poder ter uma convivência mais harmônica lembrar só quero dizer que o uso de antimicrobiano a gente está sendo fortemente associado a seleção e favorecimento de crescimento de bactérias existentes o uso de antimicrobiano o problema nosso é que muitas vezes no ambiente hospitalar a gente restringe o uso de antimicrobiano e a gente não consegue restituir as nossas taxas de sensibilidade a mesma coisa com quinolona por exemplo ácido nalidíxico campilobácter e quinolona nos Estados Unidos eles restringiram o uso de quinolonas para a produção de frangos e mesmo assim eles não tiveram uma melhora da taxa de sensibilidade a quinolona em frango nos Estados Unidos se questiona se isso ocorreria por causa da contaminação do solo por quinolona que eu não toquei aqui mas esses antimicrobianos quando eles contaminam o solo alguns demoram muitos anos para serem eliminados do ambiente e que a epidemiologia da resistência bacteriana é complexa tem várias interfaces a gente precisa necessidade de implementação de medidas que sejam simultâneas em vários setores lembrar que todo mundo mora no mesmo barco está todo mundo no mesmo planeta e que a gente tem que se ajudar então só uma ação global coordenada que respeite todos os países não adianta resistência bacteriana não tem fronteira a gente vai precisar pensar tanto na saúde humana quanto na saúde dos animais e num ambiente que seja mais seguro num ambiente que tenha sofrido uma menor agressão pelo homem então eu só queria terminar eu de agradecer o convite e de agradecer também as pessoas que ajudaram essa pesquisa a ser importante então ao CNPq à Fundação Gates e principalmente aos meus alunos que trabalham muito para que isso se concretize eu esqueci de falar para vocês mas os dados que eu acabei de apresentar os dados de metagenômica fazem parte do doutorado do Tiago Valhati fora o Tiago a gente tem uma equipe grande tem a Juanita tem o Ramon tem o Francisco tem vários alunos que a Dandara vários alunos que estão envolvidos para que isso se concretize então muito obrigada Obrigada professora pela excelente apresentação eu acho que foram trazidas várias reflexões desde os mecanismos da resistência dos antimicrobianos a proporção que isso pode tomar e mesmo como tem se comportado essa interface entre as diferentes espécies homem e animal desde aquilo que sai do ambiente hospitalar e vai para o ambiente geral ou mesmo a via de mão inversa e como a gente está falando de ações globais e coordenadas por todos os elos as nossas próximas duas palestrantes vão abordar exatamente as nossas próximas duas palestrantes vão abordar exatamente isso e para dar continuidade abordando da perspectiva da saúde humana eu convido a Mara Rubia Gonçalves para dar início à exposição dela fica à vontade fica à vontade Mara ok muito obrigada é só compartilhar aqui com vocês um momento está aparecendo para vocês? apresentar Mara? sim já está em formato de apresentação? sim 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 tá então muito obrigada pelo convite em nome da Anvisa eu quero agradecer para a gente é muito importante estar tratando de um tema tão relevante como já foi colocado muito bem pela doutora Nangales então realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês como já foi dito pela Juliana eu vou dar um enfoque mais voltado para as ações que estão sendo desenvolvidas algumas uma pincelada um breve resumo para a prevenção e o controle da resistência microbiana aos antimicrobianos na saúde humana só um breve contexto que atualmente a resistência microbiana é uma das maiores ameaças à saúde pública pode afetar qualquer um de qualquer idade em qualquer país ou seja nós estamos muito sujeitos muito em risco à resistência microbiana qualquer um de nós como pacientes e está tornando mais difícil o tratamento de uma série de infecções e leva um aumento do tempo de internação nos cursos e na mortalidade como a Ana Gales já falou em resumo a resistência microbiana ela provoca consequências diretas e indiretas em toda a sociedade em todos nós por isso essa grande preocupação global e vários fatores ajudam a acelerar a agravar esse problema temos o uso inadequado de antimicrobianos que muita gente chama de uso irracional então essa é uma cultura que por exemplo é uma realidade do Brasil a automedicação sempre foi um problema no uso de antimicrobianos tanto que a Anvisa precisou restringir a venda de antimicrobianos a venda só com retenção de receita tem um outro fator que é o programa de prevenção e controle de infecção inadequados ou inexistentes então uma grande forma de se prevenir a disseminação da resistência microbiana e controlar a infecção se não existe a infecção não tem a transmissão da resistência microbiana a disseminação tão grande então é um ponto chave a prevenção e a inexistência ou programas inadequados é um fator que agrava esse problema qualidade dos medicamentos dos antimicrobianos em geral e também é algo que favorece essa situação a baixa capacidade laboratorial o laboratório nesse processo ele é muito ele é muito importante é fundamental desde o diagnóstico correto realmente identificar diagnosticar o paciente se ele tem uma infecção ou uma virose ou qual é a patologia dele e no caso de uma infecção qual o micro-organismo envolvido até o tratamento direcionar para o tratamento correto desse paciente então o laboratório é fundamental nesse processo e é uma grande deficiência do país quando se fala nos hospitais públicos a gente às vezes tem muita deficiência nesse resultado laboratorial para dar suporte a esse diagnóstico e esse tratamento vigilância inadequada a vigilância epidemiológica da resistência microbiana nos permite saber como está distribuído a resistência como é que está ocorrendo onde está ocorrendo isso facilita favorece e otimiza as ações que são tomadas então vigiar e conhecer conhecer para tomada de ação então a vigilância inadequada realmente agrava ainda mais esse problema e a regulação do uso de antimicrobianos insuficientes também essa regulação insuficiente provoca muitas vezes a automedicação uso inadequado desse medicamento então apesar de nós termos uma RDC que proíbe a venda sem a receita médica nós ainda sabemos que tem deficiências na fiscalização apesar de tudo isso tem muitas farmácias que vendem sem retenção da receita nós temos um problema também na dispensação do medicamento do antimicrobiano para uso veterinário que ainda é uma lacuna então esses são problemas da insuficiência na regulação para o uso desses antimicrobianos e associado a isso para agravar ainda mais a questão da resistência microbiana nós temos esse grande gap na elaboração na produção de novos antimicrobianos ao longo das décadas tem diminuído sensivelmente esse número de novos antimicrobianos disponíveis inclusive com 30 anos praticamente nos últimos 30 anos nós não tivemos novos tipos de antibióticos desenvolvidos então isso vem ainda mais a favorecer essa grande preocupação com a resistência microbiana continuando com essa contextualização a Ana já falou mas em 1928 o Fling descobriu a penicilina e ela foi disponibilizada para uso em um ano em 1940 nesse momento nós surge a resistência microbiana como já foi dito a resistência é um processo natural dos micro-organismos de sobrevivência então automaticamente assim que o antibiótico está sendo disponibilizado já começa a surgir resistência a esse antibiótico foi um grande avanço e a partir daí novos antibióticos foram descobertos e revolucionou realmente o cuidado de saúde já foi dito anteriormente doenças mortais como pneumonia tuberculose puderam ser tratadas de formas mais eficazes o perigo de cirurgias de rotina de partos foram bastante reduzidos o desenvolvimento de antirretrovirais transformaram o HIV em uma sentença de morte em uma condição de vida gerenciável porém as bactérias os micro-organismos gerais eles sempre continuam evoluindo para resistir a essas novas drogas e essa preocupação com essa resistência veio desde 1945 quanto o Flam ao receber o prêmio Nobel pela descoberta da penicilina já falou naquela época que existe o perigo de um homem ignorante possa facilmente se aplicar uma dose insuficiente de antibiótico e eu expor os micróbios a uma quantidade tão letal do medicamento as torne resistente então essa preocupação já existia desde lá quase um século depois ainda continua a existir cada vez mais forte tanto que em 1914 o Keiji Fukuda diretor-geral da OMS já falou que se nós não tomarmos medidas importantes para melhorar a prevenção da infecção que é fundamental e não alterar nossa forma de produzir prescrever e utilizar os antibióticos ou não sofrerá uma perda progressiva desse bem então realmente uma preocupação de 1945 que tem se mostrado muito presente nos dias atuais e cada vez mais forte a Ana falou do relatório do economista do Jim O'Neill que já falou então não vou estar repetindo aqui mas que realmente se nada for feito nós teremos consequências graves até 2050 sendo talvez uma das principais causas de morte em 2050 com três mortes com uma morte a cada três segundos como foi colocado e isso levou com que diversas políticas mundiais fossem tomadas em relação a esse grave problema de saúde pública em maio de 2015 na 68ª Assembleia Mundial de Saúde os governos optaram por adotar um plano de ação global que era para ter objetivos estratégicos para reduzir essa resistência antimicrobiana em 2016 a Assembleia Geral das Nações Unidas realizou a primeira reunião de alto nível e essa questão também foi discutida na reunião dos sete países de maior desenvolvimento econômico e no grupo dos 20 países que estão em desenvolvimento também então realmente um problema e uma temática discutida globalmente ainda em maio de 2015 já começaram algumas implementações de ações globais pela OMS que estabeleceu um sistema de vigilância de resistência microbiana o GLASS sistema GLASS global para rastrear quais os patógenos resistentes aos medicamentos estão apresentando o maior desafio então ela já em 2015 já lançou esse sistema global também em 2017 ela lançou uma lista de patógenos prioritário para pesquisa e desenvolvimento de novos antinicrobianos como eu falei tem aquela deficiência na produção de novos antimicrobianos então ele lançou essa lista no qual é para os governos darem incentivos produzirem incentivos mundialmente para o desenvolvimento de drogas nas quais essas aqui são as prioridades alguma com prioridade crítica que seriam para o assineto bacta herbaumânico e pseudomonas aeruginosas então seria crítico na verdade o desenvolvimento desses de antimicrobianos para esses micro-organismos a questão da uma health e uma saúde única já foi muito bem dito pela doutora Ana não vou me alongar aqui mas também esse embasamento de todas as ações baseada nesse prisma de uma saúde única todo mundo trabalhando de forma engajada conjunta buscando esse tema tratado de forma de uma abordagem única mesmo humano animal e ambiental em 2017 os países signatários do qual o Brasil faz parte se comprometeram a elaborar um plano de ação nacional de residência dos antimicrobianos a OMS nessa época já publicou o plano de ação global e junto um manual para orientar os países no desenvolvimento dos seus planos nacionais esse plano global publicado pela OMS traz cinco objetivos estratégicos que é melhorar a conscientização e compreensão a respeito da resistência dos antimicrobianos por meio de comunicação educação e formação efetivas reforçar o conhecimento e a base científica por meio da vigilância da pesquisa reduzir a incidência de infecções por meio de medidas eficazes de saneamento higiene e prevenção de infecções utilizar de forma racional os medicamentos na saúde humana e animal e preparar argumentos econômicos voltados para investimento sustentável e aumentar os investimentos em novas tecnologias e intervenções esse investimento em novas tecnologias e intervenções além de tecnologia de diagnóstico também desenvolvimento de antimicrobianos e etc e nesse contexto todo como é que está o Brasil nessa situação em maio de 2017 o Brasil por meio do Ministério da Saúde já apresentou na Assembleia Mundial de Saúde o seu plano de ação nacional de previsão e controle de eficiências antimicrobianos no âmbito da saúde única que é o PAN-BR esse plano traz uma perspectiva de ações para 5 a 10 anos ele foi elaborado a sua elaboração foi coordenada pelo Ministério da Saúde porém um plano interministerial que contou com a participação de diversos órgãos e ministérios contou com a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Ministérios da Saúde da Educação e Cultura da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicação Ministério do Meio Ambiente Fundação Nacional de Saúde então isso aqui vem reforçar o que a gente está falando todo mundo unido no desenvolvimento do plano na sua implementação nos quais todos esses órgãos e ministérios tem o seu papel no combate a esse problema tão grave mundial que o Brasil tem levado a sério nesse contexto considerando todas as suas especificidades a complexidade das suas ações alguns órgãos como a Anvisa optaram por ter planos próprios esses planos estão alinhados com o Ministério da Saúde com o PAN-BR então são complementares e assim como o PAN-BR também está completamente alinhado com as orientações da OMS então em 2017 a Anvisa publicou seu plano de ação de vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos e o MAPA em 2018 também publicou o PAN-BR Agro que é a publicação do plano de ação nacional de previsão e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da agropecuária e voltando para o plano de ação da vigilância sanitária mas eu devo lembrar e ressaltar que a Anvisa já se preocupa com essa questão há muito tempo desde 2005 já vem tomado algumas ações para combater a disseminação da resistência antimicrobiana em 2005 nós criamos a Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde chamada como Rede RM então essa rede já começava a nos dar uma visão de como estava se comportando dessa disseminação da resistência no país em 2006 nós começamos a monitorar o perfil de sensibilidade de agentes prioritários nas infecções primárias de corrente sanguínea em 2009 foi instituída uma comissão de assessoria técnica à resistência microbiana em serviços de saúde que é a Catrem essa comissão em 2011 passou a se chamar Câmara Técnica Câmara Técnica então nós temos hoje uma Câmara Técnica que dá orientação e colabora com a Diretoria Colegiada da Anvisa nas questões relacionadas com resistência microbiana inclusive a doutora Ana Gales faz parte dessa Câmara Técnica em 2011 em 2011 foi publicada RDC 20 que ela proíbe a prescrição de antimicrobianos sem a retenção de receita pelas agrarias do país então já foi uma forma de restringir esse uso abusivo de antimicrobianos pela população a automedicação em 2013 nós publicamos o primeiro programa nacional de previsão e controle das infecções relacionadas à assistência e saúde a Anvisa é a coordenadora nacional das ações de previsão e controle de infecção relacionada à assistência e saúde e esse programa em 2013 nós tivemos o primeiro quinquenho válido até 2015 agora nós estamos na segunda versão que vale 2016 a 2020 e nele nós temos como objetivo reduzir em âmbito nacional a incidência das iras nos serviços de saúde do país para isso nós temos alguns objetivos específicos entre os quais nós temos prevenir e controlar a disseminação da resistência microbiana nos serviços de saúde em 2013 foi instituída uma rede analítica de resistência microbiana em serviços de saúde é a subrede essa subrede que foi formada por portaria ela tem como objetivo subsidiar ações de vigilância e monitoramento da resistência microbiana nos serviços de saúde por meio da identificação tipagem molecular em micro-organismos multiresistentes nas situações de surtos então essa rede conta com a participação de cinco laboratórios centrais de saúde pública os lacens é o lacens do Piauí do Paraná do DF São Paulo e Bahia e também com a participação da Fiocruz que nos dá suporte nessa subrede e ela faz análise das amostras provenientes de surtos dos serviços de saúde do país e retornando ao plano de ação que foi publicado pelo Anvisa em 2017 nós temos que esse plano de ação tem o objetivo de padronizar as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para o combate da resistência ele foi construído é implementado por 20 áreas da Anvisa então nessas áreas tem a gerência da qual eu faço parte que é a gerência de tecnologia de serviços de saúde a gerência de medicamentos de saneantes de agrotóxico então nós temos 20 áreas da Anvisa envolvidas diretamente nesse plano o plano conta com 9 objetivos 13 intervenções estratégicas e 20 atividades para serem desenvolvidas ao longo da vigência desse plano que vai até 2021 os objetivos que nós temos é conscientizar a sociedade profissionais gestores de saúde sobre a resistência microbiana capacitar profissionais e gestores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de Vigilância Sanitária aprimorar a Rede Nacional de Laboratórios implementar vigilância e monitoramento integrados ampliar o conhecimento relacionado à resistência microbiana contribuir com o Ministério da Saúde na definição da política de prevenção e controle de infecções reduzir a incidência de infecções aprimorar a intervenção sanitária para visando qualificar a prescrição de antimicrobianos e reduzir o uso de antimicrobianos sem prescrição médica aprimorar medidas regulatórias a respeito da presença de resíduos e antimicrobianos em alimentos então dá para perceber que nesses novos objetivos várias áreas não desenvolvidas e realmente um grande trabalho que nós temos e dentro de todas essas atividades nós temos atividades muito específicas voltadas para os serviços de saúde em especial para os hospitais como a Ana falou os hospitais eles têm uma grande fonte de disseminação da resistência microbiana da infecção e dos pacientes de risco que estão lá nesses hospitais então realmente precisa de uma atenção especial por isso a GGTS que é a Gerência Geral Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa elaborou um plano para prevenção e controle da resistência microbiana nos serviços de saúde então é um plano específico completamente alinhado com o da Anvisa o Panvisa e o Panbr mas que traz ações específicas para os serviços de saúde o objetivo geral é detectar prevenir e controlar a resistência microbiana nos serviços de saúde do país então aqui a gente se refere a todos os serviços públicos, privados militares hospitais grupos então todos os serviços realmente de saúde e ele traz diversos objetivos específicos em cima dos quais nós desenvolvemos ações planejamento para atender a esses objetivos então o primeiro deles é melhorar a conscientização e a compreensão respeito da resistência microbiana nos serviços de saúde por meio da comunicação educação e formação efetiva para isso nós estamos produzindo já vimos essa produção já vem ocorrendo há muito tempo mas diversos materiais manuais tem os manuais de laboratórios que eu não coloquei aqui mas materiais que são publicados e distribuídos gratuitamente produzimos também em parceria com os projetos do PROAD diversos EADs ensinos à distância que são disponíveis também abertos então são EADs de controle de infecção gerenciamento do uso de antimicrobianos para questões laboratoriais e que também são gratuitos e estão abertos à população além disso nós ao longo desse tempo temos produzido diversas notas técnicas com orientações e recomendações específicas para a resistência microbiana o segundo objetivo que é reforçar o conhecimento e a base científica por meio da vigilância e investigação de infecções e resistência microbiana em serviços de saúde então nós já começamos a vigilância epidemiológica das iras desde 2011 e desde lá nós vimos trabalhando também com a vigilância da resistência microbiana em UTIs então aqui nós temos o resultado que está em um dos nossos boletins que são publicados anualmente com o resultado das nossas vigilâncias aqui nós eu tenho uma amostra da resistência microbiana em UTIs adulto pediátrico e neonatal relacionada com infecções primárias de corrente sanguínea aqui nós temos um panorama temos também a resistência microbiana em UTIs adulto e pediátrico relacionada a infecções de trato urinário aqui o resultado está publicado na nossa página nós temos também a vigilância realizada por meio da subrede analítica que eu já comentei com vocês então nós temos resultados desde 2014 aqui eu estou apresentando rapidamente só o resultado 2014 a dezembro de 2018 no qual já foram realizados mais de 13.370 resultados positivos aqui como a Ana falou a questão da Clebsiella Ternone sempre aparecendo a frequência muito grande de ocorrência aí essa com essa subrede nós conseguimos ter a distribuição dessa resistência no país Black APC OXA como é que está sendo distribuído conseguimos também ver quais são os principais genes de resistência identificados nos surtos do país e seguindo um outro objetivo que reduz a incidência das infecções com medidas eficazes de prevenção nos serviços de saúde então uma das formas de minimizar a disseminação da resistência é controlando o uso dos antimicrobianos e uma forma de controlar o uso de antimicrobianos antibióticos é melhorar a higiene o acesso à sanitização e como eu já falei a prevenção e o controle das infecções nos serviços de saúde e isso nós estamos fazendo como eu já falei com o nosso PNPCiras que é o Programa Nacional de Prevenção e Controle nesse programa nós temos estabelecido metas ações estratégicas planos de ação para o desenvolvimento nacional de ações voltadas para a prevenção e o controle das infecções das infecções nos serviços de saúde nosso foco inicial era com os hospitais mas nós estamos ampliando então já estamos trabalhando com serviços de diálise e já estamos agora fazendo o próximo programa o próximo PNPCiras para o próximo PUNQUENIO no qual nós vamos englobar também ações para UPAs para unidades de atenção primária então assim é realmente um programa que visa a esse controle da infecção no país todo e por último nós temos como um dos objetivos promover o uso racional de medicamentos antimicrobianos nos serviços de saúde do país para isso nós temos algumas ações estratégicas que foram desenvolvidas entre as quais produzir e distribuir material de divulgação para uso racional de antimicrobianos nos serviços de saúde nós contribuímos com a publicação de cartilhas de elaboração e publicação de cartilhas folders também promovemos a semana mundial do uso racional de antimicrobianos que acontecem em novembro então nós fazemos ações para divulgação de materiais de panfletos e cartazes para todos os serviços e elaboramos uma diretriz nacional para a elaboração de programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos essa diretriz foi elaborada com a participação de diversos representantes de universidades associações entidades conselhos todos os documentos da Anvisa são elaborados com a colaboração de expertos nos assuntos no tema em questão então nós sempre contamos com a ajuda a colaboração de especialistas como o doutor Ana Gales que é uma grande contribuidora da gente que nos ajuda muito nesse processo e esse foi um dos materiais que foi feito assim essas são as instituições que participaram na produção dessa diretriz e o que é o gerenciamento do uso de antimicrobianos o gerenciamento do uso de antimicrobianos são ações que visam a garantir o efeito farmacoterapêutico máximo do medicamento reduzir a ocorrência de eventos adversos prevenir a seleção e disseminação de micro-organismos resistentes e diminuir o custo da assistência um programa de gerenciamento ele é um conjunto de ações que vai desde o diagnóstico então ele são ações coordenadas que vai desde o diagnóstico correto tem que se diagnosticar corretamente o problema do paciente a seleção correta a prescrição as boas práticas de diluição conservação além do monitoramento da prescrição auditoria então realmente é um processo que envolve uma abordagem multifacetada com políticas diretrizes vigilância do consumo desses antimicrobianos esse documento ele foi embasado no que se chama de antimicrobial o Stuart Sheep Program que é a ASPE então o Stuart Sheep bastante divulgado ultimamente que é um conjunto de intervenções coordenadas destinada a melhorar e medir o uso adequado dos agentes antimicrobianos por meio da promoção da seleção otimizada do regime antimicrobiano ideal então nós fizemos todo embasado no Stuart Sheep esse documento então diante de tudo isso apesar de tudo isso todo esse trabalho que nós temos feito inclusive aqui eu faço uma ressalva eu falei das ações que estão sendo adotadas até o momento pela Anvisa mas lembrando que o PAMBR tem vários outros entes envolvidos inclusive diversas ações sendo adotadas pelo próprio Ministério da Saúde então aqui eu foquei bastante nas infecções relacionadas assistência à saúde que são aquelas dos serviços de saúde mas o Ministério da Saúde tem diversas ações que estão sendo executadas voltadas para as infecções comunitárias então tuberculose e outras outras infecções que eles estão trabalhando também para combater a resistência microbiana ações mais gerais saneamento de incentivo a pesquisa como por exemplo essa que a doutora a Ana Gales apresentou então isso foi só uma pincelada um resumo de algumas das ações que estão sendo adotadas tanto pela Anvisa tem o Ministério da Saúde a Anvisa também trouxe só uma pincelada do que está sendo feito pela GGTES mas tem as outras áreas que estão trabalhando também nisso a área de alimentos de saneantes que é importantíssimo nesse processo também medicamentos voltados para a qualidade dos antimicrobianos dos produtos para a saúde diagnósticos kits diagnósticos para a identificação correta e mais rápida e oportuna então assim é um trabalho integrado que tem sido feito muito complexo que realmente ainda tem muita coisa para ser feita e apesar de tudo isso nós percebemos aqui que a densidade de incidência de algumas infecções por exemplo aqui eu trouxe as infecções primárias de corrente sanguínea estão reduzindo mas apesar disso o percentual da resistência tem aumentado então pela nossa vigilância pelo que nós temos acompanhado ao longo desse período a gente percebe isso que apesar da infecção da densidade de incidência de algumas infecções reduzindo a gente está tendo um aumento da resistência microbiana o que reforça o que foi dito aqui a necessidade de ações realmente integradas a saúde animal humana o ambiente tudo para termos um resultado mais firme em relação a isso isso aqui também está mostrando que ao longo dos anos tem aumentado esse percentual de resistência apesar de todas essas ações que nós estamos tomando o ano passado uma das não só nacionalmente mas mundialmente essa preocupação continua 10 ameaças à saúde global em 2019 continua ainda sendo uma delas da resistência antimicrobiana então o que nós vemos é que é um cenário difícil no qual está aumentando a resistência as bactérias micro-organismos estão ficando mais resistentes multiresistentes panresistentes e aumentando essa resistência e o que nós vamos fazer nós vamos simplesmente fingir que o problema não existe vamos ficar com medo e paralisado é um longo caminho nós sabemos difícil muito trabalho em todas as áreas mas nós entendemos que como cidadão nós temos um papel importantíssimo nisso tudo tanto no uso adequado do antimicrobiano no descarte adequado é muito importante a forma de descarte desses medicamentos como é feito então é nosso papel como cidadão como profissionais de saúde também nós temos um papel fundamental em todo esse processo porque depende de todos nós como foi dito a luta contra a resistência microbiana está realmente em nossas mãos de forma geral aqui eu apresento alguns dos nossos materiais que estão disponíveis no site da Anvisa então lá vocês podem encontrar nossos boletins todos os boletins publicados com os resultados da nossa vigilância epidemiológica das ilhas os nossos manuais os nossos guias as notas técnicas a diretriz está tudo disponível lá no site da Anvisa www.anvisa.gov.br e é isso muito obrigada Obrigada Mara excelente apresentação das ações da Anvisa é importante ver como foco em monitoramento educação e disseminação da informação correta para que se construa esse raciocínio esse raciocínio de uma mudança de cultura agora para finalizar eu chamo a Suzana Breslau a doutora Suzana para nos trazer a visão do Ministério da Agricultura focado um pouco na saúde animal das ações que tem sido feitas nos esforços conjuntos para esse trabalho sobre a resistência dos antimicrobianos Bom dia a todos só confirmando vocês estão vendo a tela aqui já Não, ainda não Não? Então tivemos um problema Nada ainda? Não Não, Suzana Não Vai na tela inteira e vai seleciona a agrossérie seleciona o item de baixo Vocês estão vendo a minha tela? Não Não Ah não peraí já entendi o que está errado aqui Agora foi Agora foi Sim Ok, muito obrigada gente Agora eu vou só colocar no modo de apresentação Então primeiro bom dia a todos e a todas que estão presentes aí, né participando queria agradecer o convite da organização do evento de estar aqui falando mais uma vez desse tema tão importante para nós do Ministério da Agricultura considerando as duas palestras que a gente acabou de ter da professora Ana Gales e da colega Mara da Anvisa eu vou tentar ser bem breve na exposição aqui do mapa até porque eu sei que vários de vocês já já vem acompanhando as ações do mapa o nosso foco realmente vai ser na questão do uso racional vocês sabem que existem várias ações que a gente vem trabalhando mas eu vou focar naquelas vinculadas ao uso racional e aí só para lembrar o mapa já trabalha com esse tema há muitos anos mas desde 2016 nós estamos estruturados internamente no mapa com uma comissão para tratar esse tema então essa comissão ela envolve vários departamentos e ela envolve duas secretarias do mapa então assim eu queria aqui deixar meu agradecimento já logo no começo da palestra a todos da comissão porque esse trabalho que a gente vem fazendo e é um grande trabalho ele é de muitas mãos lá dentro do mapa e sempre também com apoio institucional então aqui basicamente é o compromisso institucional do mapa então além da comissão nós temos um ato normativo que estabeleceu o programa Agro Previne então para prevenção da resistência no nosso âmbito do Ministério da Agricultura e em maio de 2018 como a Mara falou a gente lançou o Plan BR Agro que ele está totalmente inserido e alinhado é apenas um detalhamento das ações que estão no Plan BR Saúde Única então dentro daqueles cinco objetivos estratégicos eu vou focar aqui na questão da redução da incidência de infecções e na otimização do uso de antimicrobianos já que esses dois objetivos estratégicos estão diretamente ligados à questão do uso e a gente sabe que é o uso está diretamente ligado ao agravamento do problema lembrando que nós estamos nesse primeiro ciclo do Plan BR Agro ele vai ter que ser refeito a partir de 22 ele vai ter que ter outros ciclos mas esse primeiro ciclo a gente considerou de atividades estruturantes então em relação à redução de infecções basicamente o que a gente está falando aqui é de boas práticas agropecuárias é de medicina veterinária preventiva nós temos que prevenir para reduzir a necessidade de uso de antimicrobianos em animais então isso é a partir das práticas de manejo sanitário a partir da biosseguridade a partir da implementação das boas práticas agropecuárias e conferindo um grau bom de bem-estar aos animais para a gente realmente precisar menos de antibióticos e também na parte da otimização do uso racional nós temos algumas questões que estão ligadas à regulamentação então o aumento da supervisão veterinária no uso a questão de rever a publicidade de antimicrobianos para animais os protocolos de uso racional para os médicos veterinários e também um pouco a questão ambiental os planos de gestão de resíduos sólidos então todas essas ações para otimizar o uso de antimicrobianos então a gente tem um microsítio do mapa dedicado a esse tema da resistência e aí tem uma parte que é só ligada à questão do uso responsável então são vários materiais que a gente vem elaborando e anualmente participando e promovendo eventos na semana mundial de conscientização do uso temos a parte do Ministério da Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação com todo o fomento às boas práticas agropecuárias e ao bom grau de bem-estar animal e aí são vários materiais que a gente encontra lá disponíveis e vem trabalhando e enfim com várias parcerias mais recentemente também nós tivemos nos últimos dois anos várias oficinas sempre envolvendo diversos atores então nós tivemos uma oficina específica para tratar da otimização do uso de antimicrobianos com a participação da Anvisa do Conselho Federal de Medicina Veterinária da Aliança que é uma entidade do setor regulado que engloba várias entidades da cadeia de produção de proteína animal fizemos uma outra oficina com foco no fomento para a elaboração de protocolos de uso racional vinculado justamente a estimular as associações de veterinários e a academia a elaborar seus protocolos de uso racional então ajudar o veterinário a trabalhar melhor e a gente sabe que na veterinária os usos são muito variados para cada cadeia é uma realidade diferente e nós temos também os animais de companhia é muito diferente da produção animal o uso então é importante essa questão dos protocolos específicos trabalhamos agora esse ano ainda na avaliação de impacto regulatório em relação à otimização do uso que é uma regulamentação que nós temos que trabalhar de novo com participação do setor regulado também então ligada à questão da regulamentação esse ano a gente teve a publicação da instrução normativa 1 2020 tratando da proibição da tilosina lincomicina e tiamolina para a finalidade da melhoria de desempenho lembrando que a gente já desde 1998 vem proibindo várias moléculas vários antimicrobianos ou classes para esse uso estamos trabalhando então em função da avaliação de impacto regulatório das oficinas que tivemos ano passado na questão do aumento da supervisão veterinária lembro aí que desde 2011 essa já a retenção da receita já é uma realidade na medicina humana né e também a publicidade na medicina humana tem regras claras para antimicrobianos então é um ponto que a gente está trabalhando a questão das boas práticas em suenocultura também com participação de grupos do setor regulado né está sendo trabalhada envolvendo as duas secretarias a secretaria de defesa agropecuária e a secretaria de desenvolvimento e inovação e também está sendo trabalhada a regulamentação da questão da biosseguridade em suenocultura então no mapa a gente tem todo um caminho a percorrer para uma regulamentação a exemplo do que a Anvisa já faz há muito tempo também então estamos percorrendo esses caminhos em relação a essas regulamentações que também estão previstas no FAM-BRH então só para lembrar vocês sabem bem disso desde 1998 diversas classes ou antimicrobianos foram proibidos com essa finalidade de aditivo melhorador de desempenho em função do seu possível impacto né no agravamento da resistência e ações recentes que a gente acha muito importante aqui destacar e está em linha com o que foi falado aqui tanto pela professora Ana Gales como pela Mara nós temos que trabalhar de forma conjunta né então em relação aos atores envolvidos seja o Conselho Federal de Medicina Veterinária a aliança hoje representando né então a aliança para o uso responsável de antimicrobianos as entidades do setor produtivo então a gente entende que tem que ter muita articulação e trabalho conjunto porque só o mapa regulamentar não vai resolver a gente precisa realmente do trabalho conjunto de todos né até para que ele seja realmente factível e sustentável e aí a gente vale lembrar exemplos de outros países que pactuaram ações voluntárias de redução de uso de antimicrobianos nas cadeias de produção de proteína animal e nós entendemos que esse é um ponto muito importante que precisamos avançar junto às entidades do setor produtivo então essas pactuações essas adesões voluntárias porque no final das contas quem usa é o produtor rural é o setor produtivo e a gente precisa trabalhar nessa otimização do uso então basicamente o posicionamento do mapa é esse de sensibilização dos atores envolvimento dos atores eu não toquei aqui hoje nesse ponto mas nós temos vários monitoramentos ou sendo aprimorados ou então sendo implementados então tanto na questão principalmente da vigilância da resistência nas nossas cadeias de produção mas também a questão da qualidade dos antimicrobianos e do uso de antimicrobianos então são várias ações de monitoramento que estão previstas dentro do plano a questão do fomento às boas práticas e ao grau de bem-estar dos animais a otimização do uso que foi o foco principal aqui sem dúvida a questão do incentivo à pesquisa e aí a gente também vem trabalhando muito em parceria com diversas entidades em especial a Embrapa e com esse fim então esse objetivo que é o de todos hoje que falaram também e que a gente sabe que o mundo inteiro está atento que é a redução da resistência e multiresistência e a preservação não só da saúde pública mas também da saúde animal e aí eu não poderia deixar de lembrar alguns dos alertas da Organização Mundial de Saúde Animal a OIE então eles deixam muito claro que comportamentos de risco de um país podem comprometer a eficácia e a disponibilidade de antibióticos em todo o mundo então foi o que a professora Ana Gales colocou muito bem esse é um assunto que ele não respeita fronteiras e ele tem também um impacto econômico então devem ser tratados realmente com muito carinho trata-se de um bem público mundial e aí é bom também eu gosto sempre de destacar da Assembleia de maio de 2018 nós temos vários compromissos da OIE em relação ao tema mas em especial na Assembleia de maio de 2018 a Tripartite porque trabalhamos como saúde única nesse tema a OMS a FAO e a OIE fez questão de ressaltar a questão do uso de antimicrobianos em animais sob a supervisão de médicos veterinários treinados a descontinuidade do uso de antimicrobianos de importância médica como promotores de crescimento como aditivos melhoradores de desempenho e na atualização da lista da OIE de antimicrobianos de importância veterinária houve um destaque muito importante e a gente deve estar muito atento a isso que são as recomendações para as fluorquinolonas cefalosporinas de terceira e quarta geração e para colistina que eles não devem ser utilizados para tratamentos preventivos via água ou via ração ou seja para tratamentos na ausência de sinais clínicos na presença de sinais clínicos eles não devem ser a nossa primeira escolha eles só devem ser usados quando há uma necessidade realmente e limitar o seu uso extra bula então essas são orientações muito claras e é importante entender que para o Ministério da Agricultura a grande referência em termos de orientações de uso de antimicrobianos em animais é claro que a OIE então esse organismo internacional de referência para nós e aí eu gosto muito de apresentar esse material que ele foi também traduzido por nós e apresentado por nós que é a regra dos cinco somentes da OIE então é muito importante a gente estar atento e tentar avançar para que realmente no Brasil a gente em animais use os antimicrobianos conforme a regra dos cinco somentes então somente quando prescritos por um médico veterinário somente quando necessário uma vez que eles não servem para curar todo tipo de infecção deve ser usado somente conforme a dosagem prescrita respeitando a duração do tratamento respeitando o período de retirada devem ser adquiridos somente antimicrobianos registrados e de fontes e distribuidores autorizados e em momento algum eles devem ser usados em substituição da adoção das boas práticas de manejo das vacinações das práticas de higiene então aqui é um alerta de novo que precisamos todos nós temos um papel a desempenhar então é o usuário é o médico veterinário como a professora Nagales colocou nós temos a questão também de estarmos todos sujeitos como sociedade e ainda mais como levando em conta o fator de risco a gente já sabe existem vários estudos tanto para os produtores como para os veterinários em termos da questão de fator de risco de estar exposto a bactérias multiresistentes então a gente tem que estar atentos e entender que todos nós temos esse papel a desempenhar então eu tentei ser bem breve aqui para realmente dar só uma pincelada e um fechamento lembrando isso as ações nossas elas tem que ser multissetoriais elas tem que ser colaborativas elas tem que ser sustentáveis factíveis então é por isso que a gente tem que trabalhar realmente todos somando essa é a posição que nós do Ministério da Agricultura entendemos que é importante então em relação a esse tema em relação a nossa missão de ter um compromisso forte com o tema e trabalhar ele de forma conjunta seja com os órgãos de governo seja com os conselhos seja com o setor regulado então trabalhar ele realmente de forma conjunta então eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e vou retornar a palavra então para a Juliana para a gente seguir Susana muito obrigada pela excelente apresentação eu queria fazer uma pergunta para a doutora Nagales professora é muito interessante a apresentação e tudo que foi falado eu acho que a Mara e a Susana muito alinhadas aí nas visões de como fazer esse passo a passo e o quanto a educação é importante também a questão dos manejos básicos vamos dizer assim as boas práticas acho que não só agropecuárias mas as boas práticas sanitárias ali humanas também falando em higiene qualidade tudo isso nesse sentido o que a gente tem conseguido nos esforços da saúde humana divulgar também essas boas práticas para que as pessoas entendam um pouquinho mais de perto porque eu vejo que como a forma é abordada temos feito bastante esforços do lado tem feito os esforços dentro do hospital mas se a comunidade de base ou mesmo a população no geral ela consegue realmente entender a importância de fazer um tratamento que foi prescrito até o final de não jogar um medicamento que sobra às vezes em uma rede de esgoto comum como que tem sido essa abordagem acho que eu abro tanto para a professora Ana quanto para a Mara se a sua quiser complementar eu acho que a gente eu sinto né Juliana é uma coisa assim que a gente tem poucas a gente tem práticas na semana de conscientização de uso de antimicrobiano a gente tem abordado não só o uso correto da medicação mas também a higienização das mãos a prática de você ter cuidado com o lixo com o esgoto mas eu acho que ainda são uma medida ainda muito como eu diria muito ainda muito de problema que a gente atua né então a gente ainda tem medida de educação a gente tem que progredir muito mas eu acho que a gente já semeou a semente agora a gente tem que começar a tentar a gente a esplandir esse conhecimento acho que a Mara pode falar até melhor do que eu mas a gente tem várias campanhas agora assim a gente lógico que a gente é importante a gente ter casa pra todo mundo ter saneamento básico pra todo mundo ter educação pra todo mundo ter comida pra todo mundo agora é difícil num país grande como o nosso a gente conseguir ter isso de uma maneira homogênea então complementando um pouco o que a Ana falou essa questão é tanto que é um objetivo estratégico é o primeiro a comunicação quando se fala da comunicação a importância disso e a população em geral é fundamental nesse processo todo mas é como foi dito é muito difícil atingir essa população essa é uma das ações prioritárias que está lá entre as ações do Ministério da Saúde que é quem tem essa função mais ampla de atingir toda a população como eu falei anteriormente na Anvisa a gente tem um público mais restrito a gente trata mais diretamente com os hospitais então a gente tem feito esse trabalho com os prescritores com as pessoas que atuam no hospital as comissões de controle de infecção mas para atingir a população em geral precisa de uma amplitude muito maior desse processo então tem no plano no plano BR no plano no plano BR tem um plano específico de comunicação no qual consta a necessidade da comunicação para a população em geral exatamente isso são coisas simples como por exemplo a necessidade que muita gente tem de sair de um consultório médico com uma prescrição de um antimicrobiano porque se não sair ele não se sente satisfeito não fica feliz então muitas vezes chega com uma gripe quer se não sai com uma prescrição com um antimicrobiano não sai feliz e vai procurar um outro médico até que tenha quilo porque senão aquele médico se passar uma canja de galinha para eles não é suficiente repouso e canja de galinha não vai ser suficiente precisa da bendita amoxicilina então assim isso é algo que é cultural que é muito difícil não é simples é um processo que realmente vai depender de um trabalho de formiguinha para conscientizar a população que não tem necessidade que ele tem uma grande responsabilidade nisso mas aí nós temos muitos outros fatores que é questão saneamento então muitas outras coisas que precisam ser vistas em conjunto mas existe essa preocupação no plano de comunicação de mostrar para a população a importância dele descarte de medicamento de não compartilhar medicamento que é um grande problema que nós identificamos eu participei de uma oficina do ministério exatamente para desenvolver esse plano de comunicação e aí uma coisa que nós identificamos que existe muito na população é o que? o compartilhamento dos medicamentos que as pessoas não utilizaram então o médico não prescreveu um antimicrobiano eu não uso todo e aí eu dou para o meu vizinho um para o outro guardo para a próxima infecção então são vários fatores não é algo simples mas assim existe essa preocupação e já tem esse trabalho sendo desenvolvido às vezes ele não está tão notório mas está sendo desenvolvido de forma gradual pensada e assim como a Suzana falou nós estamos finalizando um primeiro ciclo do plano então nós já estamos no processo de revisão desse plano para já fazer as melhorias e já atacar aqueles pontos que ainda estão precisando de uma atenção maior para já pensar nos próximos isso vai ser um plano de longo prazo e com certeza essa comunicação vai fazer parte desse próximo processo Sem dúvida eu acho que essas ações conjuntas e realmente educar por mais que seja um trabalho de formiguinha ela é fundamental em todos os setores assim como no próprio ministério tem a ver até com a próxima pergunta que ela foi dirigida para a doutora Suzana Breslau fala assim o ministério hoje tem condições de atuar de forma vigilante a nível de campo e orientar inicialmente os produtores ao invés de punir que eu entendo que é o caminho que tem sido seguido aí pelo próprio plano e também mostrar de fato para esses produtores que existem problemas hoje que precisam ser otimizados mas como fazer essa vigilância num país continental como o Brasil e com realidades tão diferentes ok então realmente em relação a comunicação essa é uma percepção que a gente tem e volta e meia chega para nós também é que nós estamos falando entre nós então entre quem já sabe que é um problema e nós temos que atingir quem ainda não se entende como parte do problema né eu nesses 12 anos de mapa a gente vê uma diferença muito grande né então o setor cada vez mais envolvido né e o conselho enfim nesses temas os veterinários de uma forma geral cada vez mais atentos né a esse tema mas a gente ainda tem que chegar no produtor rural até porque no Brasil o acesso ao antimicrobiano de uso veterinário ele não não prevê a retenção do receituário veterinário então ainda hoje a gente teria aí essa questão da automedicação né embora exista a exigência da prescrição veterinária não existe a retenção do receituário então esse é por isso tão importante também o produtor rural entender né a sua importância nesse nesse papel né e em relação aos monitoramentos e as realidades né do país então nós temos vários monitoramentos né que são que os que já existem por exemplo que também nos dão alguma indicação nós temos o plano nacional de controle de resíduos que monitora diversos antimicrobianos mas especificamente na resistência né nós estamos implementando a vigilância integrada da resistência esse é um dos planos né é uma das atividades do plano do Brasil trabalhar na vigilância integrada e aí nós estamos de uma forma inicial aproveitando programas que já existem do Ministério da Agricultura os programas de controle de patógenos né que tem uma representatividade em termos de produção nacional né e aí focando principalmente nas cadeias de aves suínos e bovinos então nós temos esse início digamos assim do monitoramento passivo mas com a intenção de passar para o monitoramento também ativo de mais patógenos e aí então assim englobando também alguns outros pontos mas basicamente hoje a gente já tem monitoramento em nível de granja e de frigorífico em relação iniciando já em relação a resistência além disso a questão de monitoramentos vinculados ao uso ou a qualidade dos antimicrobianos tudo isso se estruturando né e se aprimorando e previsto no nosso compromisso institucional e sempre é claro tendo que considerar as dificuldades o tamanho do país mas eu acredito que por exemplo principalmente nessa parte de capacitação nós temos que trabalhar muito forte em conjunto nós temos no setor regulado capilaridade grande de algumas entidades que podem nos ajudar e nós estamos disponíveis a trabalhar junto então por isso que eu sempre falo da articulação e a questão da extensão rural enfim então a gente tem aí um trabalho grande conjunto mas que não vai ser necessariamente o mapa que vai ir lá mas a gente está aí cada vez trabalhando com mais materiais para esses diferentes públicos né e também o público do estudante de veterinária né nós precisamos de veterinários bem formados enfim são vários atores né que a gente precisa envolver mas estamos atentos é um dos objetivos estratégicos do plano obrigado excelente doutora Suzana e realmente tocando um pouquinho nessa parte da formação dos novos profissionais né assim como a cadeia de bem-estar animal e a cadeia de uma saúde um bem-estar a gente realmente ter os profissionais enxergando que usar o antimicrobiano de forma racional é preservar sua eficácia e sua durabilidade aí dentro da nossa cadeia professora Ana com relação ao trabalho apresentado sobre a metagenômica e sobre o levantamento da resistência bacteriana nos animais de produção a gente observa que realmente são amostras focais e qual é a possibilidade de ampliação desse trabalho para um não sei uma maior caracterização porque quanto mais informação nós temos mais embasadas ficam aí as nossas decisões e direcionamento do trabalho até para que a gente possa conhecer o real tamanho do nosso desafio né porque alguma coisa me chamou atenção porque em regiões que não são que não são fortemente produtoras como na região norte tanto em suínos quanto em aves que foram os dados apresentados foram encontrados ali os genes de resistência então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente nesse sentido lógico Juliana eu acho que assim é importante eu adoraria ter vários centros no Brasil que tivesse uma distribuição adoraria ter mais centros na região centro-oeste na região sul-oeste do país a gente na realidade essa coleta de amostras ela não é fácil Juliana a gente tem que ter parceiros então na realidade quando a gente submeteu esse projeto ao CNPQ e à Fundação Melinda Gates a gente já usou de parcerias científicas que a gente já tinha estabelecido estabelecidas previamente e a gente só não expandiu não tentou buscar novas colaborações porque o orçamento que a gente tinha para fazer esse 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 estudo ele era limitado então só para vocês terem uma ideia como custa caro fazer uma metagenômica a gente está certo que a gente fez em triplicata biológica mas para 100 amostras foi basicamente quase foi a gente recebeu 100 mil dólares né esses 100 mil dólares ele na época ele não o dólar não estava tão vantajoso quando estava hoje em dia então a gente recebeu em torno de 360 mil e esses 360 mil foi basicamente todinho quase que utilizado para a aquisição das placas de metagenômica que são muito caros no Brasil então se a gente tivesse um orçamento a gente expanderia os números de centros então foi basicamente uma restrição orçamentária que a gente foi a falta de parcerias que é muito difícil você estabelecer por exemplo a gente quando tem propriedades rurais as pessoas ficam muito ressabiadas do que você vai estar fazendo lá e como você vai coletar essas amostras e eu achei que de uma certa maneira os resultados são até bons se você olhar a nossa frequência de bactéria resistente não foi tão alta assim tá certo que tem a gente tem a metagenômica tem um empecilho de que às vezes o gene de resistência pode estar presente mas por não ter usado pressão seletiva e por ele estar numa frequência baixa a gente pode não detectar mas não foi ruim entendeu então assim eu adoraria expandir para um número maior de propriedades se eu tivesse financiamento para isso porque a correr atrás da parceria Juliana a gente corre depois mas se a gente tiver financiamento a gente com certeza a gente poderia ter progredido para um maior número de áreas muito interessante e a gente vê o que precisa de fomento para pesquisa em áreas que a gente tem interesse e são necessárias e urgentes para que continuem um desenvolvimento nós temos mais uma pergunta aqui que os comparativos foram feitos com relação à produção animal se existe algum mapa aí fica para a doutora Ana ou para a Mara da Anvisa já que o Brasil é um país de dimensões continentais se tem algum mapa que mostre as concentrações de maior uso desses antimicrobianos não estratificado por região brasileira nesse sentido o pessoal está perguntando aqui esse relatório mundial da Organização Mundial da Saúde ele foi feito por país então não foi feito mas com certeza esse relatório é disponível porque ele é disponível por CEP então assim você conseguiria chegar qual é a região de maior consumo do Brasil não sei se a Mara tem mais um detalhe Mara você tem? Então na Saúde Humana nós estamos fazendo o monitoramento do consumo de antimicrobianos começamos em 2019 só que só relacionado com as UTIs adultos do país então nós estamos coletando DDD que é a dose diária definida que já foi dita explicada pela doutora Ana anteriormente e nós estamos coletando essas informações das principais antimicrobianos utilizados nas UTIs ainda não temos a distribuição desses itens mas estamos fechando o monitoramento desses dois anos para publicarmos um boletim e aí tem uma visão de como está sendo o consumo nacional mas no momento nós ainda não temos tem alguns como a doutora Ana falou que são publicados pela OMS mas é muito variável isso depende muito da situação dos serviços de saúde do país então realmente ainda não temos essa informação mas em breve teremos ainda esse ano nós teremos pelo menos para as UTIs adultos do país excelente tem mais uma pergunta aqui do público para a doutora Suzana qual o papel dos diferentes atores da cadeia de produção animal para estimular o uso racional porque a gente sabe que tem diferentes atores envolvidos na cadeia de produção sejam aí médicos veterinários agrônomos zootecnistas o próprio produtor rural o colaborador que está ali no dia a dia da granja e que cada um tem um papel diferente nessa questão da preservação da saúde única doutora Suzana você poderia abordar um pouquinho mais sobre isso tranquilamente obrigada pela pergunta ela é bastante pertinente até porque nós estamos avançando na regulamentação para o aumento da supervisão veterinária do uso tanto a OIE tem esse posicionamento muito claro e o mapa concorda que o médico veterinário deve ser o protagonista nessa atividade e ele tem um papel realmente protagonista na preservação e no uso racional dos antimicrobianos ele é quem deve prescrever ele deve estar junto do produtor rural ele que deve estimular a medicina veterinária preventiva e não a curativa então essa questão a gente insiste bastante nessa tecla das boas práticas veterinárias as vacinações as medidas de higiene nós temos visto aí vários webinários tratando de diferentes assuntos e todos eles voltam e colocam a importância dos fatores de risco da importância da biosseguridade da importância de várias práticas de manejo que já são conhecidas e que precisam realmente ser adotadas então a gente tem sempre voltado a esse ponto nós temos várias práticas de manejo muito importantes onde a gente em especial pede aí um papel bastante atuante do médico veterinário na questão da medicina veterinária preventiva em relação aos outros profissionais das agrárias sem dúvida o zootecnista na produção animal tem um papel muito importante até porque se a gente pensar num dos principais focos da zootecnia é a questão da nutrição e uma boa nutrição ela obviamente vai impactar numa redução da necessidade de uso de antibióticos né então assim nós temos aí enfim vários profissionais envolvidos o papel do conselho federal né porque afinal de contas o exercício da profissão é regulado pelo conselho federal então a gente tem que ter um trabalho muito forte junto né na questão da ética e aí isso vale não só para a questão da produção animal também para os animais de companhia né onde a gente sabe que existem situações até como a professora Nagales colocou né de um cão que pegou motite de uma bactéria multiresistente do seu dono e aí a gente sabe que existe a questão do uso também do antimicrobiano humano né nos animais então assim a gente tem aí uma então de fato o médico veterinário tem um papel protagonista o produtor rural cada vez mais ele tem que entender que a decisão sobre como quando quanto usar ela deve ser sob a orientação do médico veterinário né e aí de novo a gente precisa melhorar essa comunicação com o produtor rural para ele entender o porquê disso que na verdade é muito mais econômico prevenir né do que do que tratar então a gente tem que cada vez mais focar nisso né então todos tem um papel desempenhar essa é a mensagem que a gente tem aí forte né digamos da OIE da Organização Mundial de Saúde Animal mas são vários atores e aí não dá para fugir ainda tem tem muito mais né tem toda a pesquisa nos ajudando a ver quais práticas vão vão ser mais efetivas para redução do uso então os pesquisadores com papel a indústria veterinária também né promovendo o uso racional então toda a questão e a gente tem visto aí também um avanço né da promoção do uso racional pela indústria veterinária a indústria da alimentação animal uma vez que muitas rações são medicadas né essa é uma das vias importantes de tratamento quando a gente pensa em avicultura em suinocultura então a questão das rações medicadas a gente ter os cuidados seguir as regras que existem né as legislações então assim são realmente muitos atores todos importantes né mas sem dúvida a OIE fala isso e a gente concorda o médico veterinário tem um papel protagonista até porque ele vai trabalhar junto ao produtor também né que é o usuário final né ou ao usuário dono de um animal de estimação né então por isso ele tem um papel tão importante assim se fosse para acho que eu tentei resumir aí né os papéis mas são muitos atores mesmo excelente muito obrigada nós vemos aí que a interface de integração é cada vez mais importante e que todos tem que assumir a sua responsabilidade tem mais uma pergunta eu vou direcionar para as três que é com relação a colheita de amostras do ambiente como tem sido feito esse monitoramento no ambiente no esgoto nos resíduos no solo e se já existe algum indicativo que a concentração esteja maior em grandes centros urbanos ou não se vocês têm alguma perspectiva alguma informação relacionada a esse sentido que eu saiba o monitoramento só é feito através de estudos científicos eu não acho que existe um monitoramento do esgoto eu sei assim já existe por exemplo eu sei que a cetésia por exemplo controla o esgoto na presença de fazer vigilância para vírus da polio já existe também alguns mas assim rotineiramente a que eu saiba para bactéria multiresistente não existe esse projeto de vigilância não sei se a Mara sabe ou a Suzana sabe se existe esse monitoramento sabe Mara? Não que eu saiba não existe como você falou eu tenho conhecimento de estudos científicos pontuais pesquisas aqui no DF já teve que foi realizado no despejo no lixo hospitalar dos efluentes hospitalares que eram liberados aí foi feito alguns estudos aqui teve lá na água no rio que você apresentou os estudos mas muito pontuais o Ministério da Saúde no PUD de estudos que está sendo fomentados tem vários relacionados com o ambiente mas que ainda não foram publicados agora estudos assim uma vigilância o que eu o que eu saiba é que você falou Mara que a gente tem na realidade estudos científicos mas que a gente não tem um monitoramento sistemático do esgoto agora é esperado que áreas urbanas tem uma concentração maior de bactérias resistentes do que áreas menos populosas É, aí só complementando esse é um dos desafios que nós estamos trabalhando em conjunto com a Anvise e o Ministério da Saúde que na vigilância integrada existe uma expectativa também do componente ambiental num primeiro momento é isso mesmo que nós temos no Brasil são estudos pontuais alguns envolvendo também a produção animal e impacto com a questão de ambiente e esses de hospitais enfim existem estudos né sem dúvida mas esse é um desafio que a gente entende que vai né mas assim dentro daquela lógica também estamos nos estruturando vamos primeiro se a gente já conseguir né fazer a vigilância integrada granja frigorífico comércio de alimentos e surtos né nós temos que dar um passo de cada vez né mas sem dúvida esse é um componente que é esperado que se trabalhe também mas no mundo inteiro também como vigilância assim como realmente monitoramento implementado ainda é bem incipiente né então não é só o Brasil que ainda não implementou isso tá o que se tem na verdade são muitos estudos mas mas não não como monitoramento de rotina a questão ambiental mas é é um desafio que está posto pela pela OMS existe inclusive um projeto que se chama projeto triciclo da OMS com Ecole que pega justamente essa questão ambiental também então eles comentaram em vários países projetos pilotos nessa linha mas mas isso o mundo inteiro ainda tem tem muito para andar pela frente mas também nós temos que começar e ir melhorando os monitoramentos né e as vigilâncias sem dúvida realmente o nosso caminho é longo temos muito a aprender e já temos avançado muito e sabemos aí que a educação ela é um processo de formiguinha que ela é lenta mas que tem a vantagem de ser perene né é uma educação para todos os atores aí da cadeia e não só da cadeia de produção animal mas nós vimos a importância aí da educação da comunidade como um todo também e desse entendimento da comunidade uma vez que as interfaces estão relacionadas a professora Mônica Pinho Serqueira fez um comentário da importância do alinhamento dos cursos aí de medicina veterinária mas estendo para a zootecnia e diante do slide da professora Ana mostrando aí algumas questões de antimicrobianos em produção vegetal também para a agronomia e os cursos de medicina humana para cada vez ficar mais alinhados com essa visão de uma saúde e dos objetivos sustentáveis das Nações Unidas que eu acho que são temas que estão ganhando cor e cada vez mais relevância eu acho que essa fica como um dos pontos importantes e urgentes além disso aquilo que a gente tem trabalhado e foi muito bom ver esse alinhamento de ações que a gente percebe os esforços da Anvisa também para que a gente comece a trabalhar isso que o Ministério também tem as ações um plano passo a passo com educação com monitoramento a professora Ana trazendo essas informações dos estudos e mostrando o quanto a saúde humana e animal estão cada vez mais relacionadas e que nós que fazemos partes da produção animal estamos expostos aí também então devemos zelar pela nossa saúde e dos animais aí que estão envolvidos em todo o processo então são missões muito importantes diante do horário nosso combinado era encerrar esse webinar ao meio dia eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação de todos e principalmente aí das nossas três palestrantes que nos enriqueceram com informações diferentes trazendo principalmente essa ótica da saúde humana no contexto da saúde animal e da saúde única e ficamos à disposição aí até um próximo encontro professoras se quiserem fazer os agradecimentos também eu passo a palavra às três obrigada Ana não estou conseguindo te ouvir tá ouvindo agora ah então tá bom acho que no microfone o microfone que não estava funcionando então de qualquer maneira eu queria agradecer o convite né queria dizer que assim não acho que a gente não tem que trabalhar com medo ou culpa achando que a culpa de um ocupa de outro mas achar que é responsabilidade de todos e que a gente tem que se esforçar para que a gente possa trabalhar num sentido comum de tentar preservar a saúde do planeta obrigada bom eu quero parabenizar pela organização do evento muito bom o evento parabéns realmente essas iniciativas precisamos mais pensar juntos né em conjunto e dúvidas e questionamentos eu acho que esse é o caminho mesmo então parabéns e mais uma vez agradecer pelo convite né a todos por lembrar da gente estamos à disposição para o que vocês precisarem convido a todos para conhecer a nossa página no site da Anvisa onde nós temos os nossos materiais temos os boletins com os resultados aqueles que tiverem curiosidade de saber como é que está a situação no país dá uma olhadinha lá no nosso site e muito obrigada eu também queria só agradecer pela oportunidade mais essa oportunidade é muito importante mesmo e eu acho que foi muito importante trazer essa ótica humana né da saúde humana de muita coisa que tem sido feita e só foi mostrado muito pouco em relação ao todo que vem sendo feito né então realmente todos temos aí um papel a desempenhar e peço a todos que tiveram aqui hoje com a gente que reflitam né pro dia de a partir de hoje né pro dia de amanhã onde que a gente pode começar a atuar diferente no caso dos participantes envolvidos com o setor de produção animal estamos aplicando as regras dos cinco somente como está né cada um pensar refletir e ver onde pode melhorar porque no fim é a nossa saúde que estamos preservando né como disse a professora é um só planeta então dentro dessa a saúde única é isso todos nós trabalhando juntos não tentando achar um culpado mas todos trabalhando para melhorar um problema que é tão grave né então meu muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima com certeza e sempre nesse esforço colaborativo Muito bem eu agradeço a todas novamente e eu dou por encerrado esse webinar e desejo um bom final de semana a todos os participantes